Olá pessoal, talvez o começo desse vídeo não faça tanto sentido que isso tem a ver com floricultura, mas vocês vão entender que existe uma correlação. Bom, eu não sou muito adepta a cozinhar, não é minha praia, não gosto, cozinho, sei fazer, me viro bem, mas não é assim a minha opção de lazer. Uma amiga minha chegou pra mim, Helena, eu sei que você costuma pedir comida, porque tem irmão, marido, sogra, sei lá quem que era, algum parente dela, que abriu um marmitex, vou experimentar o preço, estava bom, legal, comida mineira, caseira, beleza. Fiz o primeiro contato, atendimento assim, excelente, tá? E eu não gosto, quando eu peço marmita, eu não gosto do arroz e do feijão juntos, eu peço pra pôr separado, mesmo que eu precise pagar, né, a embalagem, não, não, o preço é o mesmo, vai ficar 25 reais, tem dois da entrega. Beleza, um ótimo preço. Quando chegou que eu vi o tamanho da marmita, falei, gente, daqui eu vou comer em três dias, ainda mais o arroz e o feijão separado, eu lembro que eu pedi uma parmegiana, mas veio um bife desse tamanho, suculentíssimo, na hora que eu abri aquele cheiro, na hora que eu dei a primeira garfada, ah, detalhe, eu fiz o pedido, 20 minutos depois, ela me manda uma mensagem, ela ou ele, não sei, foi tudo por mensagem, sua marmita está pronta, esperando o motoboy. Nossa, que rapidez! Meia hora depois chegou o motoboy. Na hora que eu fui dar a primeira garfada, a comida gelada. Gente, o tempo estava fresco. Não é que estava morninha, estava fria, totalmente fria, não gelada de geladeira, mas fria. A batata, o frango, o arroz, fez tudo frio. Não só de brigar, não só de reclamar, mandei uma mensagem para ela. Adorei o atendimento, o motoboy muito simpático, a marmita veio até mais do que eu imaginava, o sabor excelente, só que ela veio fria. Ela pediu milhões, a pessoa pediu milhões de desculpas, que isso não iria mais acontecer. Ok? O motoboy pode ter tido, ele pode ter dito, já estou indo, a marmita ficou pronta, ele pode ter tido algum problema, atrasou, e não pensaram em trocar, mas enfim. Ah, realmente durou três dias, porque depois eu fui esquentando, e eu comi em três dias. Uma marmita excelente. Passou uns dias, liguei de novo. Dez horas da manhã, dez, dez e meia. Gostaria de pedir, não lembro o que foi, acho que foi picadinho, carne picada, alguma coisa assim. Passei meu endereço, detalhe, vocês podem, por favor, colocar o feijão separado? Ok, mandarei separado. Maravilha. Valor, vinte e cinco reais. Beleza? Até aí ok, a mesma educação, rápidos. Motoboy chegou no horário, na hora que ele chegou, que eu peguei, eu já senti a comida bem quente. Falei, beleza, tá quente. Fui pagar, deu trinta reais. Eu falei, mas por que trinta? Aliás, não, era vinte reais, essa ela era mais barata. Deu vinte e cinco. Eu falei, por que vinte e cinco? Falei, porque tem entrega. Falei, tá, deve ter subido a taxa de motoboy, mais do que dobrou, mas ok, vinte e cinco reais ainda estava dentro do preço. Maravilha. Na hora que eu abri a marmita, o arroz e o feijão junto. O feijão embaixo, o arroz em cima e o resto da comida. Gente, eu, eu, particularmente, se eu tiver que pegar aquele arroz e feijão, pôr numa panela pra esquentar no dia seguinte, porque pra mim realmente uma marmita é muito, ela, normalmente eu divido em dois, tá? Almoço e janta, o almoço e o outro almoço. Mas pra eu pegar aquele arroz e feijão, pôr numa panela e esquentar, a aparência daquilo não vai. Conclusão, comi na hora, porque tava quente, tava gostoso, o sabor deles é muito bom. Mandei uma mensagem. Oi, pedi, ah, porque eu achei que os vinte e cinco era por conta da marmita. Pedi o feijão separado e veio junto, paguei até a mais por isso. Aí a pessoa respondeu, não, não foi a mais, é o valor da marmita, vinte reais e cinco da entrega. Eu falei, nossa, mas passaram quatro dias. Tá, alguma coisa aconteceu, ok, né? Não vou questionar. Aí ele me mandou a foto, eu não vou mostrar pra vocês, porque tem um nome lá, né? Mas ele me mandou a foto do papelzinho do pedido. Eu olhei aquilo, eu falei, tá, tô vendo, Helena, rua tal, papapá, picadinho, picadão, não lembro qual que era. Aí ele me mandou um áudio. Oi, tudo bem? Olha, meu nome é tal, eu sou proprietário. Foi esse o pedido que chegou pra mim na cozinha e foi como eu montei. Não estava especificado que era o feijão separado. Eu tirei o print da conversa que eu tive com a pessoa e mandei pra ele. Aí eu mandei um áudio. Eu falei, olha, eu não sei como vocês lidam aí dentro, mas foi o que eu pedi, eu deixei especificado, que era com o feijão separado. Ah, eu vou conversar com a menina, porque é uma criança que trabalha aqui, uma menina novinha. Vou dar um puxão de orelha nela. Eu fiz, oi? Gente, sério, passou um filme na minha cabeça. Aí eu falei, olha, eu não sei o que vocês fazem aí, como vocês trabalham. Gostei do atendimento, gostei do motoboy, gostei muito da comida. Mas já é a segunda vez que vocês pisam na bola comigo. Infelizmente, eu vou parar de pedir. Ai, por favor, não faça isso, dá mais uma chance pra gente, eu vou falar com a menina, porque isso não pode acontecer. Eu falei, olha, se você é o proprietário, a responsabilidade é sua, não dela. Lamento. E bloqueei. Gente, o que isso tem a ver com floricultura? Marmitex, vamos lá. Bom, eu não vou falar pra ele como ele tem que agir no estabelecimento dele. Não, não. Isso é problema dele, como que ele faz, como que ele não faz. Mas colocar, gente, presta atenção vocês que tem a floricultura. Colocar na linha de frente. A linha de frente, o que que é? Diretamente com o cliente. Uma pessoa inexperiente, irresponsável, porque se é uma menina novinha, se é uma criança, ainda não tem responsabilidade. E uma pessoa que não entende do que está acontecendo, lá atrás, lá na área de preparação. Quem está ali na frente, no atendimento, tem que saber tudo como acontece, de que jeito acontece. Qual que é o estoque, o que que pode ser feito. Se não sabe tudo isso, tem que ter o responsável, seja gerente, seja proprietário, que ela possa dizer, fulano, vem cá, estou com uma dúvida. Mesmo que seja na frente do gerente, ou seja, um local que está começando, que tem um ótimo produto, é isso que eu falo, produto é importante? Claro que é. Mas atendimento é essencial. Era uma comida, se percebia que não tinha nada industrializado, que era uma comida, ainda mais que eles estavam começando. Os proprietários que estavam ali na cozinha, pondo a mão na massa, tinha tudo para dar certo. Se, se o rapaz que me atendeu tivesse dito, olha, me desculpe, foi um erro meu, por eu não verificar o WhatsApp, ok. Porque eu não sei quem que é essa menina, eu não sei se é parente dele, eu não sei se é filha de vizinha, filha de funcionário, eu não faço ideia. A responsabilidade é dele, tá? Então, se ele tivesse assumido os erros, gente, não tenha medo de errar, não seja perfeccionista, não fique se cobrando, assuma as falhas. Mas, é natural, Helena, e lá na floricultura, você nunca errou várias vezes, gente, várias. Eu me lembro uma vez, olha, foram alguns erros que deu para dar essa, passar por cima. Eu lembro que foi no dia das mães. Tinha, as minhas irmãs estavam lá, estavam umas amigas me ajudando. Era muita cesta de café que saía, aquele vucu-vucu. Acho que nós estávamos em oito ou dez trabalhando lá na loja. E um rapaz voltou, né, chegou na loja, oi, tudo bem, você lembra de mim? Eu falei, você vinha encomendar a cesta de café? Pois é. E eu fui bem claro que eu queria aquele mini queijo. Eu falei, como assim não foi? Ainda era câmera digital, né, não tinha WhatsApp, não tinha câmera do celular. Ele me mostrou a foto. Ele falou, a minha mulher adora aquele mini queijo. E eu quis comprar aqui por causa daquele queijo. Eu fiz, me perdoe, o erro foi meu. Não foi meu. Quer dizer, foi meu porque eu deleguei a responsabilidade da montagem da cesta para outras pessoas. Então, o erro foi meu. Pedi mil perdões para ele. Eu falei, daqui 15 minutos ela vai receber esse queijo. Peguei uma mini cesta, coloquei queijo, coloquei, acho que fruta, suco. Fiz uma mini cesta, escrevi num papel. Perdoe o meu erro, dadadá, dadadá, desconsidere. Enfim, pedi desculpa. Paguei o motoboy, que a gente contrata sempre alguém para entrega. E entreguei para a moça. Esse rapaz virou um cliente fiel meu. Eu conto essa história porque ele virou um amigo tão gostoso que ele fala, Helena, do jeito que você aceitou a minha reclamação, eu nunca vou esquecer. Então, foi uma coisa, olha, até me emociono, sério. Foi uma coisa que me marcou muito. Para eu ficar mais atenta. Eu não fiquei me martirizando por causa daquele erro. Eu fiquei mais atenta. Eu procurei acertar mais. Tive outras coisinhas? Tive. Irrelevantes, coisinha besta. Se eu sou dona desse estabelecimento, dessa marmitex, mas ia ser na hora, na hora, que eu ia preparar uma marmitinha de arroz, nem que fosse uma colher, e uma de feijão ia mandar o motoboy entregar. Olha, me desculpe, estou aqui, né, tentando corrigir o meu erro. Gente, infelizmente, tem pessoas que acham que o produto é que tem que ir saindo. Vamos vender, vamos vender. O importante é vender. Eu trabalhei numa loja que era assim. Ah, mas não tem horário. Não, tem que vender, tem que vender. Depois a gente vê. Esse depois a gente vê são os erros que acabam manchando o nosso nome. Então, eu contei essa história, esse caso. Nossa, me emocionei mesmo. Eu contei esse caso que eu passei, que eu fico ainda indignada em ver que nos dias de hoje, com tanta tecnologia, com tanta informação, as pessoas não se atentam a esse tipo de coisa. Fica ligado em como você atende o seu cliente. Você errou, assuma esse erro. Ah, mas o erro foi da funcionária. Não, o erro foi seu que você contratou essa funcionária. Ah, foi do atendimento. O erro foi seu porque você delegou essa função acreditando. Você vai delegar algumas funções? Faça essa pessoa aprender como fazer. Treine esse funcionário para estar cada vez melhor. Pode ser uma menina. Eu tive uma menina que me ajudou na loja. Dezesseis, dezessete anos. A Kelly foi a primeira funcionária que eu contratei. Ela tinha dezoito anos. Kelly, sorri para os clientes. A Kelly é um doce de pessoa. Ela falava, oxe, eles não são dentistas para eu ficar mostrando os dentes? E eu brincava com ela e aquela coisa descontraída. E eu fui indo falando com ela que o pessoal adorava ela. Tem uma loja aqui próximo de mim que eu perguntei para o dono o que ele fazia, como ele treinava os seus funcionários. Porque todos, todos os funcionários que já passaram por lá, e é uma lojinha já tem um tempo. Eles têm um atendimento perfeito, de uma educação autoastral. Aí ele fez, então, eu procuro mostrar para eles como que eu quero. Eu sou assim. Então, veja os problemas que tem na sua loja. Procure consertar. Existe loja perfeita? Existe atendimento perfeito? Não. Mas vai pegando isso e vai aperfeiçoando, vai melhorando. É só assim que a gente consegue continuar. Esse estabelecimento, com certeza, eu já tinha indicado para três pessoas. Entrei em contato com elas, eu falei, ó, esquece, tá? Desiste. Pararam de comprar lá. Então, não foi só eu, foram quatro. Dessas outras três, que talvez tenha indicado também. E a gente não sabe por que a gente acaba falindo. Presta atenção nisso. Eu sou Helena Borges, fundadora da Estilo Flores, agora do canal Estilo Flores. Consultora na área floral. E fica ligado no canal, que vem mais dicas. De flores, de marmita, sei lá mais do que. Fica ligada. Fica ligada. Fica ligada. Fica ligada.